Oi, gente linda! Sejam todos bem-vindos! E hoje eu estou aqui na cidade de Lavras Novas. Gente, eu vou mostrar um pouco pra vocês. Então, se você quer conferir, vem comigo! Linda e formosa, esse charmoso distrito de ouro preto é Lavras Novas. Gente, quem vai a primeira vez em Lavras Novas, fica admirado com a topografia do terreno. São rochas que parecem se equilibrar. Olha essa aí, por exemplo. Gente, lá em cima é a tirolesa. Vamos ver se eu crio coragem pra descer, né amor? Isso, vamos ver. Vamos ver se a gente vai fazer essa descida. De estilo barroco, temos a belíssima igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Uma das coisas que mais me encantam em Lavras Novas, além da paisagem linda, são as casas, os casebres que a cidade tem, cada uma com seus detalhes, sua formosura, suas cores. É muito lindo! A gastronomia da cidade é composta pela típica e boa comida mineira. Os restaurantes de Lavras Novas são bem diversificados, do mais simples ao sofisticado. Mas, por conta do Covid, a maioria dos restaurantes em ambientes fechados não estão funcionando. Esse aí, por exemplo, é como se fosse uma barraca mesmo de rua. A gente tira o alimento e come aonde a gente achar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti